Ai, que confusão! Nossa, vai o fone! Isto é que é uma cruzada, estou forte! É verdade! Não sejam simps! Don't simp! Já acabou mesmo! Quer dizer, já acabou mesmo, agora já podemos simpar! Você sabe o que é isso? Quer? Eu sei! Explica! Ensina-me, porque eu não sei! Oh meu, já! Porra! Eu não sei quem foi! Nem eu! Eu nem sei quem sou! É louco! Ok, então... Estava na navegação à entrada, alguém... Onde é que estava o resto? Meu, eu estou no reator! Eu estou no reator! Eu estava na cafeteria? Eu estava nos meteoritos, com o vermelho que é o laranja, e com o roxo que é o vermelho. Só que eles fizeram os dois! O vermelho que é o laranja? Vocês não dizem a cor! Vocês não dizem o nome! Vocês não dizem o nome! Vocês dizem a cor! Quem é o roxo? Deixa-me falar! Deixa-me falar! Eu vou dizer quem é que eu acho que é! Eu acho que é o Luciano, que é o castanho! Ok! Porquê? Eu vou explicar porquê! Porque quando eu estava a passar, eu passei por uma que eu não dava para dar report! E ele deu report primeiro! Ou seja... Eu nem te vi! É ele evitar... Eu nem te vi! Vamos conversar por aí! Eu nem te vi! Oh! Isso quer dizer que pode ser o Rodrigo! Mas como é que é? Como é que é? Só sei uma coisa! Eu vi dois! Ai, o Luciano é o André? Quem é que tu viste? Não sei! Por isso é que eu não estou a acusar ninguém! Eu vou andar a seguir! Mas tu és despeito! Tu não sabes quem é que ele é, mas ele é despeito! Porque tu disseste que estavas perto! E porquê é que era o roxo? Era a Maria que era o roxo! O roxo amarelo ou o roxo vermelho? O roxo vermelho! O roxo vermelho! O roxo vermelho! Ok, ok! Legit! Legit! Pode ser! Não, mas agora a sério! Tipo a pessoa que morreu? Sim, a pessoa que morreu! Seras tu, não eras! Já que estava a fazer de conta que estava viva! Eu não quero nada disto! Não quero nada disto! Não quero nada disto! Eu estava a fazer o Simon Says! Pô, podem! Podem! Mas vocês sabem quem são os outros? Eu não! Sou seu André porque o nome dele é capitalizado! Eu sou o capital! Ah, meu Deus! O que é que era o amarelo? O que é que era o roxo? O que é que era o amarelo? Eu não sei como agora! Já estou... I did it boys! Calma em citrinos! Sinto-me... Citrina! Ela sente-se má! Oh shit! A report! Sai Satanás! Não é um ataque! Ves voltar a testar! Ves voltar a testar! Não! Não tá! Não tá! OK! Porque é que estás tão calado? Porque estou miúdo! Estão como vocês devem de untar! Ah, estavas? Eu fiz-te uma pergunta! Estavas a pensar na primeira pessoa que ias matar? É só uma uva Esqueci de fazer um filho Tem que me lembrar Aquele bonequinho Aquele bonequinho Acabou de ser daqueles filhos Não, eu sonhei que estava What the fuck Miguel Agora vai Miguel, porque que tu mataste o gajo na minha frente Não, 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 calma lá Calma lá Ah, desculpa Calma lá, vamos já ter calminha Mas o que é que é esta merda E se vocês mataram no stack Eu acabei de fazer os wires E quando aquelas merda dos wires Tipo vazou O Miguel matou a Andreia Não, 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 calma Estavam quatro pessoas Estavam quatro pessoas na stack Estavam quatro pessoas na stack Estava tu, eu, tu, a Andreia e o Oscar Estávamos lá os quatro Não vi Eu era o único que estava do lado direito Ok, Andreia O que é que tu viste então? Eu não vi nada Porque estava do lado direito Exatamente Estavas do lado direito Ou seja, não sabes O que é que tu vistes Oscar? Diz-me lá Eu só vi o Miguel em cima do corpo Não fui eu Mas não fui eu Foram de vocês Miguel, estás a acusar ex-tu Não estou a acusar ninguém Olha, então diz Maria Que teste é que já fizeste? Votem no Miguel Que teste é que já fizeste? É tão curioso Como é que vocês estavam? Nós estávamos na universidade do lado esquerdo Votem no Miguel Miguel, tu estávamos na universidade comigo sozinho Eu fui Eu vou dizer Ok, ok Eu vou te explicar, Andreia Eu vou te explicar Não, não há nada para explicar Eu fui Eu fui à eletricidade e fiz a ceninha de apontar, certo? Depois dei a volta outra vez Eu não quis fazer o download lá Porque eu sabia Que todos me mataram, na verdade Portanto eu dei a voltinha por baixo para o reator do lado esquerdo E fui fazer lá a segunda parte da ceninha do reator E se não me disse alguém a ser morto? Passei por cima outra vez E quando fui para a eletricidade Fui fazer o download aí E quem é que estava lá? Qual é que é a peça para fazer o download? É a do lado esquerdo É a do lado esquerdo Qual delas? É a mais à esquerda de todas A que está da vente Quem é que estava lá? Acabei de salvar E eu? Tá certo Acabei de salvar o SPT Ele poderia ter sido ajeitado por falta de tempo Agora a sério? Quem é que estava lá? Comigo? Eu não Eu tenho alguém não Eu não estava Epá Miguel Foda-se vai para o caralho Tu Quem é que saiu? Ah por favor Desculpa Miguel Estás a foder com ele Ah está lá Ah está lá Eu estava lá também Na eletrica Mas tu viste o quê? Eu não vi nada Eu estava a vazar Eu estava a vazar O report É o Miguel O meu cãozinho está tão triste Por favor votem no fucking Miguel Juro Meu Tu já estás a querer votar-me sem provas Estávamos lá quatro Meu Eu acabei de ver Meu Estás a fim Nós não estávamos na CETEC Mas se não for Especial Votamos em ti Claro Está bem Não, não, porque é que não votam primeiro na Maria? Porque é que tens de ser primeiro em mim? What the fuck? É o Miguel Não, 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 não Calma a minha Ela está-me a querer Vocês já viram como ela está-me a incriminar? Oh, ok Peraí Quem é que estava mais? Quem é que estava mais? Quem é que estava mais? Foda-se Finalmente Caralho Pelo meu eu tentei Eu queria ver se esse trato funcionava Mas só que a Maria já tinha acabado a merda de download Caralho Chiu, 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 chiu O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acabei de chegar e eu tinha acabado de chegar. Olá, bom dia! Não vou dizer onde estava já o cara. Oh shit, calma lá. Eu reportei o outro. Eu já estou morta alguma vez. Onde é que estava o Rodrigo? Não, não vou dizer. A gente não diga os percursos. Espera aí, eu digo no final deles dizer os percursos. Força, força! Onde é que estava o Andrei? Onde é que estava o Andrei? Eu não vou dizer já. Eu fui para las armas, fui descendo, fui a... Não, não lembro. Fui a... Tem que fazer aquela tese que tens de mudar o gato para seguir a nave? Ok, eu estive a analisar a ver se vocês faziam o download depois fui fazer o trash fui fazer aquela tese onde tens de apontar depois fui por cima chamaram as luzes eu fui fazer a caixa das luzes com vocês vocês devem ter visto lá Não, mas eu estava lá eu estava lá depois voltei para cima, fui mad bay fiz a tese onde tens de inspecionar meti aquilo a fazer, dei a volta para o reator do lado esquerdo e depois foi aí que chamaram o corpo estava a fazer a sequência quando chamaram eu acho que já tenho uma ideia eu acho que já tenho uma ideia Maria, diz o teu percurso ou estas mesmo como lembro do meu percurso sim então fui a cena do oxigênio coisar o aspirador das folhinhas e depois foi a administração e depois foi por baixo ah não sim foi por baixo e eu fui a administração ao início sim não é suspeito não é suspeito pode parar de suspeitar o corpo estava na eletrica eu sei que fiz os dois reatores o de cima e o de baixo e depois fui para a eletrica eu estava na navigation ueita havia reatores hã? não não chamaram reatores acho eu não não tipo aquelas partes MEU PORQUÉ QUE ESTÁS A VOTAR EM MEI RODRICK? NÃO SOU EU MEU WTF eu vou explicar porque eu estou a estar aqui não era reator é tipo o que está em cima e o que está em baixo o reator deixa eu falar o que está em cima e o que está em baixo agora não vais falar porque agora já acabou vai maldito Fátima está a chamar onde é que eu tenho que ir eis caralho o que está em baixo o que está em baixo oその o o o o guarda as by o b est íp stretched era da hay man o l I the Fizemos as luzes e saímos, mas eu voltei lá para dentro e o Miguel também voltou. Ninguém pensou nisso? Eu não tinha face de luz. Por acaso pensava que um por aí... Ninguém passou do meu lado, portanto... Ou se não foi o Ora, foi outra pessoa, mas... Tipo, eu não sei porquê que o Rodrigo votou ali em mim, tipo... Eu não sei qual é que era a razão. Não, eu vou te explicar porquê que era a minha razão. A minha razão era que tu tinhas ido para a elétrica na altura em que foste de tratar das luzes. Não estou nem de tratar das luzes, eu estava na administração e tinha visto o corpo do André a piscar. Mas como eu tinha visto a piscar, eu fui para a elétrica e as portas estavam fechadas. Ah, ok, ok, faz sentido, faz sentido. Vocês não me deixaram falar e também o tempo... Ainda bem que não me deixaram falar, é meio bispo, pessoal, é meio bispo! Seja mal... Ainda bem que eu deixe... Seja mal, ok... Rodrigo, tu viste? Não viste? Não fui eu! Não fui eu! Não fui eu! Antes disso, coleguinhas, digam-me vocês os vossos percursos. Começa pela Maria, bora Maria, diz-me o que é que fizeste. Eu passei. Porquê que me citaste, tipo, logo? Ouve uma vez e cala-te. Ouve, fala e cala-te, exatamente, exatamente. Qual é que é a tarefa comum, primeiro que tudo? Tira bilhete. Ainda a certeza? Eu tinha acabado de vir de lá. Ok, muito bem. Então, por onde é que foste a seguir, tiraste o bilhete? Depois fui por baixo, tipo, passei para a beira das comunicações, fui para a administração e agora estava na cafetaria. Ok. Bora, André. Já agora, onde é que estava o corpo? Fui para a esquerda, secando no meio do olho. Onde é que estava o corpo? Calma, vais ter de esperar. Fui para as armas de cima, aliás, correção, passei por lá, estando lá ao Oscar, desci para o reator, fiz as armas de baixo, entretanto o Oscar apareceu e o fui para as armas de cima. Para já, correção, não é armas, aquilo é para endireitares as turbinas. A mesma coisa, sim. Ah, ok. Ah, agora já estou a perceber melhor. Então como é que se chama? Então, é porque o corpo estava na passagem das comunicações para... Ah, perdão, por favor. É, eu sei, eu sei. O que é isto foi só por a gasolina ainda. Só. Nos dois. No de cima e depois no de baixo. Ninguém quer dizer mais nada? Eu acho que podemos dar skip, eu não faço a mesma ideia quem é que seja por agora. Mas não, quem estava perto? Eu e o Rodrigo tínhamos acabado de chegar ao mesmo tempo, portanto não podíamos... Eu tinha passado por lá, mas não tinha nada. Não tinha nada? Então deve ter sido entretanto. Eu só o tempo de chegar de lá, porque depois passei pela cena dos meteores e estava a passar para a cafeteria. Não tinha nada. Ok, ok. Acordava no cargo. Ok, olha que clarinho que eu vou adicionar para a rua, pois eu só montrei, a rai que dá tempo. Boas pessoal, daqui é o Elfand. Portanto, eu apenas quero saber uma coisa. Eu apenas quero saber uma coisa. O André quando teve do lado esquerdo, tiveste do lado esquerdo, certo? Sim. Tu vistes o Oscar a passar? Não. Não viste? Estava na parte... Ok. Eu acho que ele já fez o reator de cima e o de baixo, da cozinha de cima e de baixo, certo? Sim. A que puta quer chegar? A Maria tinha feito a comunicação admin cafetaria, certo? Sim, eu estava aí para lá. Quais das tarefas? Porquê? Eu quero saber as tarefas, não é? As tarefas, as tarefas! Passaste o cartão e entres de passar o cartão. Fui à navegação? À navegação, à administração? Ah, sim! Ah, pois é. O laranja e o branco não são porque fizeram o nó não lá em cima. Eu agora estava a ir para aquelas ceninhas ajustar tipo um coisinho. Maria, tu fizeste os... O branco não é de certeza por que está morto. Fizeste os piores, certo? Sim. Eu também vi isso. Mas fizeste os todos? É que eu acho que isto estava lá um bocado antes de mim. Ou não? Não, depois voltei lá outra vez. E depois disso foste para as comunicações? Antes de estares a duvidar o marido, eu tenho como continuar a partir do marido. Eu tenho como continuar a partir do marido. Eu passei por lá. Não, eu tive isto. Diz do marido. Tem como continuar a partir do marido, caso tu pares a mãe. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu estava lá agora mesmo. Eu já tinha passado por lá, agora estava na cenadazinha. É um skip, é um skip. Eu apenas queria obter mais informação. Ai, confirma. Fala assim, nunca mais vamos acabar esta merda. Foda-se. Não, porque portamente há um limite para o botão. Já, só pode usar o botão uma vez. Eu espero que agora não tenha que usar mais nenhuma vez. Não esqueçam do meu. Após, tudo não consegue. Tudo dá fundo. Tantando. 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 Eu pensava que era o Oscar por acaso, ehm, portanto, portanto, onde é que tava o corpo? Onde é que tu tavas? Eu tava a vir do Coiso de baixo. Qual Coiso de baixo? Normalmente nunca se dá, nunca se dá, como é que se diz, nunca se dá, se vota com 4 porque é bem perigo, depois ficam só 3, né, a ser raros. Mas querem tentar dar Snipe? Querem tentar Snipe para Maria? Amém! Ou, 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 ou importou-se muito se a gente perder o jogo? Meu, eu acho que isso chama-se marxismo. Ok, ok, então vora a votar na Maria. Estão a brincar comigo? Vocês fizeram isso, eu já não jogo. Isso foi comportamento de marxismo? Não, não, não foi, não foi. Eu tava, eu tava, eu tava, eu tava a duvidar entre ti e o Oscar. O Oscar morreu, portanto, não podia ser ele. Então porquê que não pode ser o Warren? Não pode ser, não pode ser, o Warren que teve o tempo todo comigo, era impossível ser ele. E o, e o André, o André, pelo que eu percebi também não, 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 não esteve lá. Pelo que tu percebeste? Pelo que eu percebi, eu posso ter percebido mal. Eu perguntei se queriam dar Snipe ou não, disseram que sim, vamos dar Snipe. É que o problema é que tu dizes uma cena e toda a gente é tipo feita a ovelha, vai atrás de ti. Mas tu mas isso eu não tenho culpa, né? Assim Maria, eu tô indo atrás de respeito a ele porque eu sei que não é ele, porque eu tive o tempo todo com ele. Isso faz sentido. Isso já é um bom argumento, mas tipo eu não tenho qualquer tipo de argumento para não votar no André, por exemplo. É completamente absurdo. Tu tinhas passado, tu antes, tu disseste que estavas a ir para a cafeteria e depois passas o cartão, mas é que o corpo estava no sítio por onde tu passaste. O Oscar não passou nesse caminho. Podia ter ido lá enquanto fazia o gasolina e tal, ok. Ele podia ter feito isso. Mas tu passaste literalmente no sítio onde o corpo estava. Sim. Exatamente. Então eu estava literalmente. Estava na cafeteria o corpo. Portanto, para mim era basicamente um de vocês. E eu estava safe, porque eu estive com o meu tempo todo.